Pedi licença para o Poder 360, que fez um apanhado, mostrando que 12 ministros têm ações na justiça. São 22 ações. Cinco respondem a processos por causa de cargos anteriores, cargos políticos anteriores. E três é porque estão devendo, estão respondendo por dívidas. Está lá Ana Moser por dívida, Camilo Santana por improbidade, Carlos Favre por dívida, Carlos Lupe improbidade, Flávio Dino improbidade, Luciana Santos improbidade, Luiz Marinho nepotismo, Margarete Menezes dívida, Renan filho Ana Lava Jato, está em segredo de justiça, Rui Costa improbidade, Valdez Gó especulado e Wellington Dias nepotismo. Mas antes vamos falar sobre o ministro, que eu estava falando sobre os arranjos políticos que Lula fez para a composição do ministério. A gente já teve o caso da ministra do turismo, que está até esquecido um pouco essa história. E a novidade tem a ver com o ministro das comunicações, Juscelino Filho, que inclusive você já falou a respeito dele também aqui. Ele é do União Brasil, o ministro foi escolhido justamente nesse acordo com a União Brasil. E a notícia que vem é que ele direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda dele. Olha que coincidência, Tales. Na frente da fazenda dele passa uma estrada e aí ele usou o orçamento secreto para asfaltar essa via aí na frente da fazenda dele que fica lá no Maranhão. A irmã do ministro é prefeita do local. A obra de 19 quilômetros foi realizada por uma empresa que disputou a licitação sozinha. Essa denúncia veio do jornal O Estado de São Paulo e que mostra que a construtora, inclusive, é de um amigo da família. Além disso, o engenheiro da Codefaz, que autorizou o valor orçado para a pavimentação, foi indicado pelo grupo político de Juscelino. Ele foi procurado pelo Estadão, o ministro, e disse que as fazendas beneficiadas pela estrada são cercadas por inúmeros povoados, que o objetivo não era o benefício pessoal. Mas, enfim, estão aí as explicações, o poder mostra, o poder 360 mostra e dá as explicações também de cada um que está respondendo na justiça. E aí Abertura